E aí povo lindo do nosso canal, eu me chamo Suelen e hoje a gente vai mostrar os recebidinhos da Shein Por quê? Porque é troca de estação, tá mudando aí verão pra outono e essa troca de estação tá uma loucura A gente não sabe se veste roupa de verão, a gente não sabe se veste roupa de outono Tá realmente assim, amanhece o dia outono, meio dia tá verão, de noite aí já tá um clima parecido com primavera Tá realmente uma loucura, né? Então a gente tem que ter várias roupas, várias pecinhas coringas que dê pra usar com casaco, sem casaco Que dê pra aguentar essas trocas de temperatura, né? Então por isso, roupinhas novas e olha que essa caixa, meu amigo, pesada e grande, viu? Mas antes de tudo, você já sabe quem é lindo, já começa deixando aquele seu super like E pra você que ainda não faz parte do povo lindo, venha pra cá, se inscreva porque a gente tem vídeo todo dia 18,2 no Brasil, 22,2 aqui em Portugal E se eu quiser uma caixa como essa, como é que eu faço, pessoal? Você entra na chain, você compra e antes de pagar, você põe o meu cupom que você vai ter 15% de desconto Em qualquer lugar do mundo, em qualquer compra, SUXPQ2, tá? Então vem aqui a vinhetinha e vamos com a gente E vamos abrir essa caixa ultra, mega, hiper, extra, gigante E meu amigo, veio roupa aqui dentro, viu? Olha a quantidade de peças e não é nem a metade Lembrando que todas estarão identificadas no comentário, né, mesão? Todas estarão com ideia no comentário, é só você copiar esse dedo aqui Que você mais gostar, colocar lá no aplicativo Que já vai aparecer ela, você só escolhe o tamanho E uma coisa muito legal que eu já falei em outros vídeos É porque todas as peças, os tamanhos, eles estão identificados em centímetros Então você consegue, por exemplo, medir o busto, medir cintura, medir quadril E saber qual o tamanho específico pra você Então é muito bom porque você já sabe mais ou menos como a roupa vai servir, tá? Vamos lá, vamos ver roupinha de hoje Vamos lá Que todo mundo quer ver Vamos começar por essa preta aqui que eu já vi que tem uma estampinha Essa daqui, eita, olha só a produção É uma roupinha para usar, assim, pra ir pro shopping É um conjunto O legal do conjunto é que você tem duas peças E você consegue combinar essas duas peças separadamente Por exemplo, eu posso colocar uma blusinha branca com essa calça Aqui eu posso colocar uma calça jeans E aí eu tenho dois conjuntos, né? E ela tem um detalhe muito legal no lateral, né, Bê? Pois é Aqui em cima ela tem esse detalhe bonito, que é essa rendinha E na calça esse detalhe da lateral, que é de oncinha Muito bonito Olha só a produção Vou passar pra cá A produção aqui vai ser meu auxiliar Eu estava inspirada e pedi muitas coisas de oncinha, sim Por quê? Porque eu gosto de oncinha Esta segunda peça também é um conjunto E também é de oncinha, olha só A parte de cima é essa cor branquinha E a parte de baixo também tem oncinha na perna Essa daqui é uma legacy, que é mais casual, tá? Olha só que bonita Lembrando que a maioria das roupas que eu mostro aqui Tem entre tamanho 2XL e 1XL Que é o tamanho que eu uso Então assim, pra você ter uma noção do tamanho Essa aqui, por exemplo, é um 2XL, tá? E a produção me ajudando aqui Porque é muita roupa pra ficar aqui em cima dessa vez Olha só a terceira peça É uma blusa de linho Olha que blusa linda Essa aqui tem cara de ser bem quentinha Gostosa Muito bonita Parece feita a mão, não é? É um tricô, na verdade, né? Olha só que linda Muito gostoso o tecido É mesmo muito bonito, muito confortável Pois é, a produção Eu já botei o saquinho aí na frente Produção, vamos lá A próxima roupa é, na verdade, duas blusas Essas daqui são de tamanho 2XL Eu já tinha pedido ela no outono passado Faz um ano que eu pedi blusas iguais a essas Veio preta e branca Eu pedi novamente porque elas são muito boas E porque eu queria ter mais opção deste tipo, tá? Fica muito bonito pra você arrumar Colocar um casaquinho aqui por cima E olha o tamanho desse saco aqui É bom porque depois você consegue reaproveitar o saco Pra guardar lençol, pra guardar roupas, casacos A gente sempre usa esses saquinhos pra guardar coisas É bom que reutiliza, né? Inclusive vem até com símbolos nele aqui De reutilizar, tá vendo? Pois é Essa daqui é uma blusa Eu acho que vocês vão entender Ela tem um ombro Um ombro à mostra Olha só E ela também tem um sinalzinho aqui de onça É muito, muito confortável Essa aqui sim é lana, não tem cor Muito, muito macio E ela tem esse design bem diferente Que é esse ombro aí à mostra Uxi, mas que tecido gostoso Parece que tá pegando no ossinho de pelúcia Muito gostoso Essa daí eu até não vou conseguir tirar A próxima peça é uma peça bem volumosa Rosa, tá? E esta peça aqui é um casaco Eu já sei que é um casaco Porque eu estava namorando com esse casaco Eu achei ele a coisa mais linda do mundo Caiu aqui só um minuto Caiu a faixinha Esse casaquinho Ele tem uns pelinhos Ele é um meio sobretudo Ele fica aí um pouquinho Um pouquinho abaixo do quadril E ele é muito bonito E muito confortável também Menina, como o negócio é macio Aí ele tem uns detalhes de pelinho aqui Aqui E vem um cintinho Pra você ficar bem acenturada Olha só O próximo é um conjuntinho Que eu estava ansiosa pra receber É um conjunto maravilhoso Tá? Ele é azulzinho E eu achei a coisa mais linda do mundo Em cima ele tem essa manguinha voaçante Que eu adoro Tá? E embaixo ele é uma calça social azul Que eu acho a coisa mais linda Olha essa cor Olha essa cor Que linda Parece o oceano Parece o mar da Itália Não vou ficar linda com esse conjunto? Vou ficar linda com esse conjunto sim, senhora Esse é mesmo muito bonito E agora temos um outro conjunto Mas de outra pegada Esse não é profissional Esse é realmente pra usar Pra passear Pra ir ali No... Levar as mãos na escola De manhã Pra ir ao shopping É mais casual Esse é... É bem mais casual Esse aqui é tricô também Olha só Ele vem uma calça Assim com esse detalhezinho aqui Que eu achei bem bem estiloso E a parte de cima é uma blusinha Também do mesmo material Só que bem mais enfeitadinha Essa aqui eu fiquei pensando Eu vou usar ela com uma calça jeans Com um casaco de couro por cima Pra ficar lindíssimo Então eu adorei Esse conjunto Na mesma pegada Daquelas outras duas blusas Eu pedi essa daqui Que eram quatro blusas Iguais Só muda a cor Essa daqui é um tamanho Bem menor Se você perceber Porque ela é pra ficar Mais coladinha mesmo Pra usar Por baixo Das minhas combinações Então tem esta cor Tem a cor branquinha Ó Tem um branco Tem a cor rosa Ah, esse rosa merece abrir Porque esse rosa tá bonito, viu? Olha esse rosinha aqui Muito, muito lindo E tem o preto E o legal é que vem as quatro Não é só, né? Você compra... Pois é Você paga o valor que tá lá Mas vem as quatro opções Então eu achei muito bonito E também Esse tecido Ele é muito confortável E por último Mas não menos importante Outro saco grande Eu adoro esses sacos grandes Outro casaco E como eu tinha muito casaco Vermelho e preto Tinha também creme, né? Mais claro Eu decidi pedir outro rosa Olha esse casaco aqui Esse aqui é sensacional Parece aqueles casacos de filme, né? Aqueles filmes americanos Que as mulheres estão Lá no Polo Norte Na neve Em Nova York Quando tá caindo neve Olha só que bonito E ele tem esse botão aqui Que parece um dente de um tigre Não sei nem explicar Eu achei muito bonito O detalhe dele E ele também é muito confortável É um sobretudo Pra usar realmente assim Num tempo intermediário, né? Ele não dá pra o inverno, inverno Mas agora pra o outono Pro final do outono Ele fica muito bonito E se quiser qualquer uma peça dessa? É só olhar aqui nos comentários, tá? A gente vai deixar o ID aqui embaixo Só entrar no aplicativo Usar o meu cupom pra ter 15% de desconto É SUXPQ2, tá bem? Então nunca deixe de sonhar Mas deixe sempre o like Já se inscreve se não é inscrito Venha pra cá que a gente tem vídeo todo dia 18h02 no Brasil, 22h02 aqui em Portugal Esse foi o capítulo de hoje Eu espero que você tenha gostado Fiquem todos com Deus Tenham todos um ótimo dia Até amanhã Tchauzinho Único canal de Portugal Convido todos os dias Português Português Tchauzinho Tchauzinho